Mais Geek de volta com vocês! E agora é hora de falar das séries de Star Wars que vão estrear ainda esse ano no Disney Plus. Tem pra todos os gostos de Mestre Jedi, a Espião Rebelde. Pois é, a próxima série inclusive é Obi-Wan Kenobi, que vai chegar em maio no Disney Plus e vai mostrar o período em que o Obi-Wan estava em Tatooine, exilado, enquanto ele visitava o Luke. Parece, Clayton? E vai rolar até revanche contra ninguém mais, ninguém menos do que Darth Vader. E aí, Geek? Você está esperando por isso? Jamais! Nunca! Estava esperando por nada disso! Eu sei que também esse ano a gente tem Andor, que é a série derivada de Rogue One, que é um derivado... Cara, são muitos derivados, Rafael! Eu não consigo acompanhar mal a série... Eu gosto muito dos últimos filmes de Star Wars, mas eu não consigo acompanhar tudo, cara. Por isso o nome é Universo Expandido, cara. Me fala esse Andor aí, com quem que é? Cara, então não, vamos começar, vamos conversar por partes. Vamos primeiro falar de Obi-Wan Kenobi, a série que vai ser centrada em torno do grande mestre Jedi que ensinou o Luke Skywalker a ir nos caminhos da força. Yoda. A série... Yoda também! Também! Essa eu veria! O Ben não ensinou nada, cara, na moral. Ensinou sim! Ensinou, isso foi mentir! Rebater tiro de blaster com capacete... Acho que isso aí vinha automatizada no sabre, todo mundo que pega um sabre consegue rebater. Ensinou a falar, você precisa analisar as coisas pelo ângulo de vista certo, cara. Eu falei... Mas quando ele tava lá no X-Men lá, pra explodir a Estrela da Morte, de quem é? Aqui, Rafael, cadê o rodo? Tá aqui o rodo. Vai, vai, Yodinha, pega o rodo com a força. Não, Obi-Wan ajuda o Rafa a passar o rodo sim, a passar o pano na roda. O rodo não é nem o pano, é o rodo todo. Eu faço até o rodo pro Obi-Wan. Ô, diretor, vamos comprar uns mops aqui, uns negócios aqui. Não, chega, 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 vai, Rafa, por favor. Vamos lá, Obi-Wan Kenobi chega ao Disney Plus em 25 de maio, exatamente no dia em que Star Wars completa 45 anos de existência. E vai ser sentado na vida do grande mestre Jedi, Obi-Wan Kenobi, em seu exílio em Tatooine, pra esperar o momento certo de agir contra o Império, enquanto vigia de longe o jovem Luke Skywalker. Pelas artes conceituais, a gente já sabe que pode ter aí gangues de piratas, o que pode ter participação especial de personagens muito queridos do universo expandido, como o Rondonaka de Clone Wars e Star Wars Rebels, inquisidores imperiais, que são usuários do lado negro com quem ele pode aí cruzar sabres de luz, e é o que tudo indica, tudo mesmo, uma revanche contra Darth Vader em pessoa, novamente interpretado por Hayden Christensen. Agora, como vai ser a participação dele nessa série, gente? Será que vai vir de capacete? Será que vai vir aí... Acho que vão ter que dar uma valorizada. Eu imagino pelo ator vão dar uma valorizada nele. Eu queria que aparecesse nessa série, Lianisson. Lianisson, mas no final de contas, o que houve com o Qui-Gon Jinn? Morreu? Então, ele morre no episódio 1. Então, mas aí o Obi-Wan mesmo fala... Obi-Wan? Não. Alguém fala... Ah, o seu antigo mestre, é verdade. O Yoda fala pro Obi-Wan. Ah, porque é o seu antigo mestre, não sei o quê. E aí dá a entender... Descobriu. É, dá a entender que ele não tá completamente fora de cena. Cara, eu gostaria muito de conversas do Obi-Wan com o fantasma da força do Qui-Gon Jinn. É uma coisa que eu sempre quis, desde o final de Ameaça Fantasma, na verdade. Eu fiquei torcendo pra que ele aparecesse nos episódios 2, 3. Você estragou tudo, Obi-Wan. Olha o que você fez esse moleque. Ô, Obi-Wan, como assim, velho? Eu deixei na sua mão e você comeu bola, mano. Como assim, cara? Eu confiei em você. Com você e você, velho. Olha o que você fez com essa criança. Comeu bola. Ninguém aqui. Chegou na unha. O moleque pede só pra você entender um sábio de luz. Nossa, olha. Isso é do Miag. Olha, diretor, vou até... Vou chamar o Miag aqui pra você passar um pouco. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos aprender um pra ler aí. Ó, tchau, tchau, tchau. Vamos por ordem nessa casa aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Rafa, que outras participações na série do Obi-Wan a gente pode esperar? Provavelmente os tios do Luke vão estar ali. É, bom. Além do Raiden Christensen como Anakim Barra da Arte Verde, a gente vai ter os tios do Luke Skywalker, tio Owen e a tia Beru. Na tia Beru. Então, isso já cria um pressuposto pra gente ver o próprio Luke Skywalker criança correndo por aí e tal. É, bom, a gente tem, assim, de cabeça o que tá acontecendo, o que tá me ocorrendo agora são só essas duas mesmo. Mas isso também é precedente pra novos personagens aparecerem também. Eu sei quem não vai aparecer. Quem? Darth Maul. Quem? Darth Maul. Ele não pode aparecer nessa série, porque o último encontro deles é em Star Wars Rebels, isso tá escrito em pedra, então eles não vão se encontrar. Sabe o que podia aparecer? Alderaan. Por isso eu sinto muito. Alderaan. Ó, pelas artes conceituais, a gente vai ter o Obi-Wan saindo de Tatooine e indo a outros planetas. Provavelmente em alguma missão pessoal, já que a gente não tem a Aliança Rebelde ainda. Então, a gente pode ver novos planetas, novos personagens e expandir mais esse universo que, no final das contas, é exatamente o que a Disney tá tentando fazer com a Aliança. A Jovem Leia. A Jovem Leia também, pode ser. Muito bem, mudando a série, nós também temos Andor, que a gente não sabe muito sobre ela, mas com toda certeza o Rafa tem muita coisa pra falar. Bom, Andor, como o Jeff falou, é um derivado de um derivado, porque ele é derivado de Rogue One, que era derivado de Star Wars, mas é um bom derivado. Que delícia. É o derivado de um spin-off, cara. É o derivado de um spin-off. Só que Rogue One, eu gosto de dizer que é o filme que colocou Wars no Star. Ele era um filme de guerra. Ele mostrava a parte mais feia da guerra civil galáctica, entre a rebelião e o império. A gente mostrava lá soldados rebeldes que não tinham medo de sujar as mãos. Tipo, o próprio Cassian Endor, que matava espião, matava informante, estava pronto pra matar o pai da Jyn Erso por ele trabalhar com o Império, com a Estrela da Morte. Então, o que eu espero pra essa série é esse tipo de coisa. São ações dúbias dos personagens principais. Eles sujando as mãos mesmos em nome do bem maior. Mas as guerras, você nunca viu eles matando? Então, mataram todo mundo lá também, cara. Não tem muito essa diferenciação, assim. Acho que eles não davam muito foco, mas, pô, como é que você vai fazer uma guerra de ser um rebelde, de ser uma minoria ali? E ainda assim, não, não vamos matar ninguém. Sabe o que eu queria ver nessa série? O Ip Man. O Ip Man? Isso. Só que eu acho difícil esses personagens aparecerem nessa série, porque até Rogue One nenhum deles se conhecia. Então, acho que a gente não pode contar com a participação da Jyn Erso, do Beis Malbus, do Shiho Timo, que é o personagem do Donnie. Então, a Jyn ele não conhecia, mas o Ip Man ele não conhecia antes? Não, eles não conheciam antes de Rogue One. Ah, então eu quero mais assistir. O único personagem de Rogue One que ele conhecia antes era o K2SO, que era o droide imperial de combate que eles reprogramaram pra servir a rebelião. Então, acho que ele pode aparecer. Referências aos jogos? Muitas referências aos jogos. Podia ter o moleque lá do Jedi Fallen Order. Mas não, ele vem depois, né? Ele vem antes. Ele vem antes. O Jedi Fallen Order se passa cinco anos depois do episódio 3. Então, pouco tempo depois as Guerras Fônicas acabarem. E Rogue One se passa imediatamente antes de episódio 4. Rogue One termina mais ou menos dez minutos antes de uma nova esperança começar. Como você lembra no final do Rogue One, acontece um negócio, então essa série do Under tem que se passar antes do Rogue One. Então ele pode ter conhecido o moleque do... E ele já tem ator? Tem, então. É o Coringa. Clayton só fala o nome dos personagens. É o Cameron Monagher. Cara, fica muito difícil. Eu acho que você aí de casa acompanhar... Ué, ele não fez o Coringa no Gotham? Ele fez, mas não é o Coringa. O pessoal de casa vai falar... Não é o IPB. O Coringa do Gotham. Que louco. É muito difícil. Muito bem. The Bad Bat. A gente vai ter uma outra temporada. Yeah. Segunda temporada de The Bad Bat. Agora, pra 2022, a gente vai ver a continuação das missões desse esquadrão de clones que conseguiu se desvencilhar da programação e não cumpriu a Ordem 66. Eles ainda estão meio que largados ali. Mas eles têm uma missão, que é cuidar da Omega, que também era um clone do Jango Fett e, por consequência, irmã do Boba Fett. Então, o que será que vai acontecer com esses personagens a seguir? Quem eles vão encontrar? Nessa primeira temporada, eles encontraram personagens como o... Caleb Doom, que, pra quem não sabe, é o Kenan Jarrus de Star Wars Rebels. Eles encontraram a Fennec Shind, que a gente viu em The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Então, vamos esperar aí mais algumas participações especiais. Exatamente. Eu quero ver. E a Omega, que é um clone não alterado do Boba Fett, mas do sexo feminino. Pois é. Assim, eles não usaram o processo pra ele envelhecer mais rápido que nos outros clones, mas trocaram o sexo, né? Pra ela ser uma dama de companhia pra um dos caminianos lá, né? E ela só que ela teve uma... Ela é mega inteligente, a menina, né, a Omega? Ela é bem diferente do Boba, na verdade. O Boba é mais guerreiro, ela é mais estrategista. O Boba é meio burrinho. Os planos. Comecei a achar que aquele capacete faz a galera parar de pensar um pouco, cara, porque o mando também não é dos mais espertos também, cara. Vamos lá. Pra finalizar a nossa lista, nós temos aqui uma série que não é agora pra este ano, mas sim para o ano que vem. Açoca. Açoca. Essa é pro ano que vem. A produção de Açoca vai começar agora, no mês de abril, e a gente vai ver aí uma grande culminação de tudo que a gente viu durante as quatro temporadas de Star Wars Rebels. A Açoca e a Sabine vão se reunir novamente pra ir atrás do Ezra Bridger, que era aquele aprendiz Jedi do Kenan Jairus, que some junto com o Grão Almirante Troll no último episódio de Star Wars Rebels. Elas ficam sabendo que ele voltou, porque o Grão Almirante Troll também voltou. Se você é um fã de Star Wars, você conhece muito bem esse nome, é um personagem muito querido dos fãs, que estava no universo expandido, mas por ter feito tanto sucesso, foi canonizado em Star Wars Rebels. Então, a gente tem aí uma grande história pela frente, principalmente pros fãs das animações. Eu espero que eles usam muita coisa dos livros da trilogia Troll, e eu tô muito empolgado pra essa série, porque tem o dedo direto do Dave Filoni, e pra mim é o cara que vai trazer Star Wars de volta. A Star Wars tem futuro ainda, a Star Wars pode ser salvo ainda. A pessoa que vai fazer isso é Dave Filoni. Dave Filoni. E a Soca vai ser interpretada pela Rosário? Isso, a Soca continua a ser interpretada pela Rosário Dawson. A Sabine Wren também foi escalada. Infelizmente, eu esqueci o nome da atriz, porque ela não é tão famosa assim. Mas a gente tem outra atriz muito famosa escalada pra essa série, que é a Mary Elizabeth Winstead, que foi a Ramona Flowers em Scott Piggy Encontra o Mundo, e a Caçadora em Arlequina e as Aves de Rapina. A gente não sabe exatamente qual personagem ela vai interpretar, mas ela foi confirmada nessa série, assim como Hayden Christensen, como Anakin Skywalker de novo. Agora, se vai ser flashbacks, se vai ser Fantasma da Força, a gente ainda não sabe. Mas ele é presença mais do que garantida na série da Soca. Sabe quem vai ser o Esco? Vai ser o menino que fez o Aladdin no filme do Will Smith lá. Isso, o Mena Masoudi. Exato. Assim, isso ainda não foi confirmado pela Disney, mas esses boatos há muito tempo tomam conta da internet, então eu acho que é só questão de tempo até eles oficializaram. Acho que vai rolar o Oscar. Que beleza. Rapidinho, Rafa. Você acha que pra assistir o Oscar eu vou ter que ver o Rebels antes? Não. Eu acho... Assim, você pode ver episódios separados de mais destaque da Soca em Clone Wars. Pode ver um ou outro episódio de Rebels, uns dois, três episódios, que é o número de episódios que ela realmente tem muito destaque, faz diferença na história. Inclusive, ao lado do Ezra, inserindo um elemento que a gente não tá muito acostumado em ver em Star Wars, que é viagem no tempo. Sim, isso acontece. Star Wars tem viagem no tempo. Isso acontece em Rebels. Pode ser que eles abordem isso em Ahsoka, pode ser que não. Resta pra nós aí esperar e descobrir. E tem um livro que saiu também aqui que você pode ler, que conta muita coisa no livro mesmo da Soca, que é excelente. Muito bem. Sabe o que é excelente, Clay? O quê? Eu? Eu saber... Você. Justamente. Eu saber que eu posso contar com vocês pra achar séries comigo como se fosse o comentário do diretor ali ligado. Exatamente. Meus amores, e aí? Qual que é a série que você mais está esperando pra essa nova etapa do Disney Plus? Deixa pra gente aqui nas redes sociais que estão na sua tela. Exatamente. Pra saber mais de Star Wars, acompanha os textos do Rafa. Acessa lá o geekyear.com.br, que é o nosso site de informações. Então a gente vai ficar ligado em tudo que é de notícia, tudo que é mais recente aí no mercado pop do mundo. Olha que beleza. Se você quiser achar algum item de Star Wars, camiseta, funko, a força é poderosa na nossa loja. Você pode ir em loja.geekyear.com.br, onde você vai achar tudo e sempre com o melhor preço. Beleza? A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.